Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Apoio Cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro. Monte Frios, qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvanoplastia, tudo em galvanização e cromagem decorativa. Aquinaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços. Diebe Noivas, satisfação e elegância, tudo em um só lugar. Vidraçaria Casimiro, o rei dos portões e dos basculantes. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Parlumim, tudo em alumínio para o seu lar. O Lourinho Mecânico, traga o seu carro para quem sabe o que faz. R1000 Home Center, construindo sonhos e transportando o seu futuro. Mab Metais, produto em metal personalizado para a sua marca. Brisa Automóveis, 20 anos de tradição no mercado automobilístico. Começa agora pela sua TV Metrópole, o campeão de audiência. Show do Tato Júnior. Já começou o show, show da alegria, show do Tato Júnior na televisão. É hora de sorrir, é hora de cantar. O programa da família Cearense está no ar. Já começou o show. Família, o nosso programa está no ar. Bom dia, meus jurados queridos. Desse outro lado, meus jurados queridos, dá vontade. Tapetes, hoje iremos fazer um programa maravilhoso. Temos muitas atrações para vocês. Temos Beto Barbosa, o Rei da Lambada, fazendo aqui um grande show. E muito mais atrações para vocês, mas para começar o nosso show, vamos receber Edvaldo do Forró. Vai, mestre. Edvaldo, bem-vindo. Beleza. Oi. Chama na rota, que é sucesso. Show do Tato Júnior. Fica, amor, por favor, não de jabo. Fica juntos, que contigo me amarrou. Foi teu cheiro, teu sabor, que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. É bom demais ver você comigo, amor é meu. Vou te pegar, te agarrar, encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora, Gaiteiro! Chama na rota, que é sucesso. Chama na rota. Uou! Fica, amor, por favor, não de jabo. Fica juntos, que contigo me amarrou. Fica, amor, por favor, não de jabo. Fica, amor, por favor, não de jabo. Fica, amor, por favor, não de jabo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem bailar, vem dançar, sente o corpo É bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te agarrar, te chego Só não é bom quando você diz que vai embora Vai lá, Gaitê! Faz um sucesso! Chama! Chama na boca! Mais um sucesso! Cuida! Chama! Sucesso, sucesso! Show toda pro Júnior Chama na bota, chama na bota É que vai o do do forró Que o forró tá lindo, lindo Chamando a bota Chamando a bota É todo mundo agarrado enquanto a bichinha Quando eu chego no forró é pra dançar Tem uma banda muito boa pra tocar Tem uma loura, uma morena pra escolher Vou dançar e namorar até o dia amanhecer O meu som vai tocar em paredão Depois do carrago falo no salão Vou tomar muita cachaça com limão Vou curar minha ressaca Vou curar minha ressaca Com o forró e valer Agora tá do Júnior Chama na bota Chama na bota Chama na bota Que o forró tá lindo, lindo Chama na bota Chama na bota É todo mundo agarrado enquanto a bichinha Segura no forró Se você acede o baldo no forró Chama na bota Chama na bota Chama na bota Que o forró tá lindo, lindo Chama na bota Chama na bota É todo mundo agarrado enquanto a bichinha Quando eu chego no forró é pra dançar Tem uma banda muito boa pra tocar Tem uma loura, uma morena pra escolher Vou dançar Vou dançar e namorar Chama na bota 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 Que o forró tá lindo, lindo Chama na bota Chama na bota chamando a bota Chama na bota Chama na bota Chama na Bota Chama na bota Chama! Edvaldo do Forró no nosso programa. Tudo bom, Edvaldo do Forró? Tudo bem, Tato. Todo bonitão. Está em clima de São João já? Isso, isso. Coisa boa, porque a sua blusa está em clima de São João. Esse relógio bonito, esse chapéu maravilhoso. E eu quero agradecer, sabe quem? César Calçado. Ah, César Calçado. Um abraço para o nosso amigo César Calçados. E eu quero agradecer, sabe quem? Meu maquiador que está aqui é o nosso amigo Renata Gasparetto. Fez uma maquiagem maravilhosa em mim hoje, no Beto Barbosa e nas Tatetes. Estou vendo, estou vendo aí a próxima. É, está bom, né? Como é que está aí o seu São João? Já tem muitas festas programadas, muitas viagens. Graças a Deus, eu quero dizer para vocês que o Júnio está lotado. Sexta-feira, 25, eu vou estar no Bado Nilton Geladão, Nautranunes. Pronto. Pode divulgar isso, Júnio. Dia 24, eu vou estar no Clube Mais Estado, no Flávio do Futuro. Saio de lavou para o João da Vacaria. Aí, São João da Vacaria, aí vou para Messejano, vai ser três shows no dia 24. Coisa boa. E no dia 8 de julho, vou estar no Trelebar, na nossa amiga Demir, na Zona de Paiva, dia 8 de julho. Manda 1% desse dinheiro para o Tato Júnior, viu? 1% só, porque é muito dinheiro. Ô, Edvaldo, vamos falar com o Boris aqui. Você sabe a satisfação, Boris, que você nos dá participando do nosso programa? É enorme, viu? Eu é que agradeço o convite, e é uma alegria muito grande estar hoje aqui neste programa maravilhoso. Parabenizar o João Balai aí, porque eu vou dizer uma coisa, não deixe de cantar o João Balai, porque agrada demais. E dá assim uma puxadinha com a perna para um lado, uma puxadinha para o outro, né? Teve gente aqui que se levantou para ver se acompanhava, não aguentou, sentou, viu? Mas eu tinha aqui, meu estimado amigo, eu estive na loja e um cliente me pediu, que é seu ouvinte, pediu para eu mandar um alô, é Jaciel Saraiva e a sua distinta esposa Maria dos Santos. Eu não lhe disse que ia fazer o registro, que o programa aqui é realmente de uma audiência muito grande, e na hora que eu entrei na loja, pediu para fazer uma foto comigo, né? E pediu para falar no nome dele nesse programa. Você é um querido de todos nós, do Show do Tato Júlio, de toda a Fortaleza. Quero lhe parabenizar mais uma vez, porque o programa de hoje, como os demais, tem sido assim, realmente muito rico. Então eu quero aproveitar para mandar um abraço e dizer que o concurso das quadrilhas você vai anunciar e a premiação é de R$ 1.500. Já começa para a semana, no próximo domingo nós iremos mostrar aqui o concurso de novas quadrilhas, uma promoção das óticas Boris. Então só para concluir, eu estou sempre ali na ótica Boris, na Praça José de Alencar, ali na galeria Professor Brandão. Boris, além de você um grande empresário, você é cantor, é falante, é comunicador. Eu falei para o Sidoni, qualquer profissão você assume, com perfeição, viu? Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Dá para mostrar essa foto aqui? Ô, Tivan, mostra aqui por favor, o cliente das óticas Boris, amigo do nosso amigo Boris e nosso amigo também aqui do Show do Tato Júnior. Como é o nome dele, Boris? Está aqui o nome dele aí. Josiel. E a Dona Maria. E Dona Maria. Pronto, aquele abraço do Boris, das óticas Boris e do Tato Júnior. Muito obrigado. Beleza, Boris. Boris, você é nosso irmão querido, você cantou na Forró Maior há quanto tempo? Muitos anos, né? A partir de oito anos. Qual foi o maior sucesso que você gravou na Forró Maior? Você se lembra? Todos foram sucessos, mas... Todos, muito bem respondido. Carro, 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 carro. Dá para sair só um pouquinho aí? Ao vivo. Chama! Chama na volta. Chama na volta. O carro passou anunciando Vai ter forró lá na vila onde moro E as meninas já estão se arrumando Mas se eu não for, também eu choro Eu vou fazer um vale no patrão Mas essa hoje eu não posso perder Mas nessa noite vai ser gol de montão Eu vou dançar, vou beber, vou comer Chama! Ao vivo! Todo mundo aí com a sua bichinha! Chama! Chama! Tá bom, maestro? Beleza, Odivaldo? Você sabia que eu sou seu fã. Você sabe que eu sou seu fã. Você diz. Eu também sou seu fã. Gosto muito das suas músicas, do seu repertório. Gosto muito da sua pessoa. Você é meu amigo pessoal. Deixa eu falar com o Queiroz Parente aqui. Tato, eu queria agradecer ao presidente da CIMEC, meu amigo Robson Ramalho. Estive no evento dele, um evento lindíssimo. Parabéns, meu irmão. E só deu o show do Tato Júnior lá, viu? Festa bonita, viu, querido? É, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Parabéns, viu, Robson? Queria agradecer também os alôs, Tato, por onde a gente passa, e eu estou por ali pelo centro da cidade agora. Cícero Sapateiro. Rapaz, o cara, eu sou louco pelo Tato Júnior, pelas tatete. Abraça aí, Cícero Sapateiro. Vou dar o meu sapato aí para você passar uma gacha. É, dá uma arrumada. Lá do Conjunto Metropolitano. Chaves e Filomena, Seu Gilmar, Pedro Pinheiro, Luiz Carneiro, Ivanildo Gomes, lá da Vila Velha, Amanda do Edson Queiroz, Herbert, meu amigo Herbert, Adriana Borges, Rosália, Jacinto, Sebastião, esse é 10. Sebastião, gente, da melhor qualidade. E, Tato, mais uma vez, não vou tomar seu tempo, porque eu estou satisfeito demais e muito feliz com o seu sucesso. Aliás, o nosso sucesso. Pronto. É, é. Quem quiser acompanhar o Queiroz Parente, vai lá, arroba Queiroz Parente, chamar o Queiroz Parente para o moído, 986-39-0482. Tato, saindo daqui, direto para a Vovó Joia. A Vovó Joia já lhe pediu para você ir lá. Vovó Joia, eu iria ir com a Vovó Joia tomar aquela água de coco. Mande um abraço para a doutora Ronielle, lá da Parlumim. Doutora Ronielle e toda a galera da Parlumim, estamos juntos e misturados. Brisa Automóveis. Nosso amigo Neto Rico. Neto Rico, maravilha. Vamos ouvir Edvaldo do Forró agora. Vamos lá, Edvaldo, com você. Pode puxar. Chama! Oi! Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio, você não veio Alegra meu coração Fiz um mafo gay A noite inteira esperei você Que amor perdido, coração ferido Do meu bem querer Que amor perdido, coração ferido Do meu bem querer Agora a minha tristeza manda embora Você chegou bem na hora e meu amor chegou Vamos embora, vamos embora Se combina com o Santo Antônio Acertar o matrimônio que São João mandou Eu fiquei tão triste, fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio, porque você não veio Alegra meu coração Eu fiz um mafo gay A noite inteira esperei você Canta! De amor perdido, coração ferido Do meu bem querer Agora a minha tristeza manda embora Você chegou bem na hora e meu amor chegou Vamos embora, vamos embora Se combina com o Santo Antônio Acertar o matrimônio que São João mandou Viva cobra! Show do Tato Júnior! Aí, maestro Vitinho, a rocha! Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo na fronteira Fazendo avianção Em São João eu não, em São João eu não Eu não tenho alegria Só porque eu não vi, só porque eu não vi Quem tanto eu não vi, só porque eu não vi Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da baloneira Não gostei da brincadeira O Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira E meu rosto na bacia a água se derramou Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação De São João eu não, em São João eu não Não tenho alegria Só porque eu não vi, só porque eu não vi Quem tanto eu queria Só porque eu não vi, só porque eu não vi Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da baloneira Não gostei da brincadeira O Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira E meu rosto na bacia a água se derramou Saí correndo lá pra beira da fogueira E meu rosto na bacia a água se derramou O Edvaldo do Forró Tá bom, maestro Vitinho Só agradecer a sua presença aqui Por o gosto da gente você ficaria o programa completo todo Mas tem muitas atrações pra gente apresentar Quero agradecer a você, a sua produção Pois não Quero agradecer, bora Vitinho Isso é top, viu? Isso Vitinho é show demais Quero agradecer ao Pocidoni Alô, Pocidoni, que abraça aí Pocidoni, nosso irmão querido Nosso presidente Eu te agradeço Gosta muito de você Eu que agradeço você também Contato para shows Pronto, vai 985-98-3897 985-98-3897 Liga, liga, que não vai dar tempo Vai, cuida Chama, valeu Vai com Deus, Edvaldo do Forró Leu Tato Júnior Obrigado, querido Obrigado Tudo bom, Leilia Souza? Oi, Tato Boa tarde Seu aluno da família, querida Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo a gente Tato, quero agradecer Pelo carinho imenso Da galera que me conhece na rua, né? Coisa boa, Leilina Comigo, me reconhece aqui do Tato Júnior E quero mandar um beijão pra dona Wanda Lá do Tabapuazinho Encontrei com ela aqui hoje Na recepção da TV Metrópole E ela me disse que me acompanha Desde a época do Terreiro da Fazenda Com o Queiroz Ribeiro Coisa boa E é assim, é muito bom, né? Ver o carinho do público Ver que acompanham a gente aqui Continua acompanhando você Justamente Quero mandar aqui um beijo também, Tato Pro Dentinho Forrozeiro Que é seguidor da Jujuba Ele disse que não perde um programa seu Coisa boa, um abraço Dentinho Forrozeiro Quero mandar também um beijão pra Elionara Freitas Pra Bruna Tássia lá do Planalto Calcaia E também vou até levantar Olha, ela vem aqui, tá exibida Ô, Leilinha, você tá muito exibida, Leilinha Eu sou muito amostrada, né? Tá muito amostrada, Leilinha Você da cabinei Você também é toda chique, toda bacana É, e o óculos da Boris Se você não botar o óculos da Boris, eu boto Ó aqui, ó Eu vou até falar da sua amor Ó, Boris, ó Boris, Boris, Boris Perdi meu óculos, seu Boris Pronto, perdeu o óculos Bom, gente, só quero pedir pra vocês seguirem a loja que me veste Leilinha Souza Vai lá e fala comigo Vai ser um prazer ter vocês lá Beleza, Leilinha Já está no ponto aí, cantor? Tá Pode começar, por gentileza Vai, rocha Simbó Simbó Anda bebida pro vaqueiro Pro vaqueiro quer beber Pega a senhora do cavalo Pro cavalo quer correr Erivaldo do trecado Pro vaqueiro quer dançar Até o dia quaria O lito de uísque Tô levando uma em casa Assina a caçuleira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar ru de manteiga Paredona pida É a forra do vaqueiro O lito de uísque Tô levando uma em casa A caça pro bandeira Bebida pro vaqueiro Pro vaqueiro quer beber Se vergonha não Pega a senhora do cavalo Pro cavalo quer correr Quer correr Quer correr Desde o fora Pro vaqueiro quer dançar Até o dia quaria O lito de uísque Tô levando uma em casa Assina a caçuleira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar ru de manteiga Paredona pida É a forra do vaqueiro O lito de uísque Tô levando uma em casa Assina a caçuleira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar ru de manteiga Paredona pida E a farra do vaqueiro De boa Banda da salsa pro vaqueiro Pro vaqueiro quer beber Futebol É a senhora do cavalo Pro cavalo quer correr Safoneiro puxa o fone Pro vaqueiro quer dançar A da vida Erivaldo dos teclados Tá bom Erivaldo dos teclados Pronto Obrigado Erivaldo dos teclados Leva um abraço pra cidade de Maranguape Tá bom? Lê pra mim Tá tuzenda? O que? Que tem um papo no meio Dá um alôzão aí pra onde eu moro Ah, um alô pra Suzy, né? É Suzelena Suzelena Associação Nilda Moraes Moraes Toda amostrada lá no Maranguape Pronto E queria dar um alôzão Pra um amigo Tato Júnior aqui A profissão da TV Que tá me dando oportunidade Eu agradeço Agradeço muito, obrigado Obrigado, viu? Valeu Erivaldo do Forró Vamos receber mais uma atração Tony Carlos No nosso programa Mário Olha a Tony Carlos Ei Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Quanto que eu gostava dela Eu não esperava Essa maldita traição Acabou meu pensamento Destruiu meu sentimento Querido meu coração Hoje estou desesperado Pela rua embriagada Sem saber o que fazer Em minha casa abandonada Ainda hoje está fechada Esperando por você Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré 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 Eu hoje eu vou beber Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Quem sozinho me deixou Quem sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Quanto que eu gostava Quanto que eu gostava dela Eu não esperava Essa maldita traição Acabou meu pensamento Destruiu meu sentimento Ferindo meu coração Hoje estou desesperado Pela rua Embriagado Sem saber o que fazer Em minha casa Em minha casa abandonada Ainda hoje está fechada Esperando por você Eu hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Mas hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Que sozinho me deixou Por outro me trocou E foi morar nos cabaré Show do Tapu Júnior Aí Tony Carlos No nosso programa Tudo bom Tony Carlos Tudo beleza E agora melhor Que no seu maravilhoso programa Uma vez Música boa Meu querido Qual é o seu telefone De contato Pra shows 987-509-53 É Beleza Vitinho Bota só um pouquinho Dessa música aí A segunda música Do Tony Só um pouquinho Pra mim Por favor Só um pouquinho da música Deus, eu estou tão magoado Desesperado Eu não paro de beber Pois cada trago Que eu pego Aumenta mais Dessa saudade Que eu sinto de você A nossa casa Já perdi Por quase nada Foi um cenário Tão bonito De amor E hoje O que ainda Resta dela Foi as lembranças Que pra mim Você deixou E hoje O que ainda Resta dela Foi as lembranças Que pra mim Você deixou Foi lá Foi lá E aí Porque fez isto Comigo Mais cedo Mais tarde Tu terás O teu cartinho Foi lá Aí Maravilha, Tônia Porque o nosso tempo Hoje está muito corrido Muito obrigado a você Leva um abraço Tudo de bom Eu espero voltar mais Vai voltar sim Muito obrigado Um abraço Um abraço Valeu HS Bateria Mais força Para o seu carro HS Baterias Tudo em baterias Para seu carro Nacional ou importado Para motos E náuticos Baterias para caminhões Também temos baterias Estacionárias Para computadores E placas solar Parcelamos tudo Em até 10 vezes Sem juros Entregamos em toda Fortaleza E cidades vizinhas Entre em contato agora Através do telefone 085-3467-0129 Ou através do WhatsApp 8885-1404 Siga a gente no Instagram Arroba HS Baterias Fortaleza É com você, Tato Show para as tatetes, maestro Pera o ano inteiro Para chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o Fogueirão É o borra com o pagode Dominando o paredão Quando o vulcan subiu Apoio cultural HS Baterias Mais força para o seu carro Monte Frios Qualidade e confiança é aqui JCVC Galvanoplastia Tudo em galvanização E cromagem decorativa Aquinaldo Automóveis Veículos nacionais Importados Sempre com os melhores preços Diebe Noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar Vidraçaria Casimiro O rei dos portões E dos basculantes Óticas Boris Especialista em óculos de grau Parlumin Tudo em alumínio Para o seu lar O lourinho mecânico Traga o seu carro Para quem sabe o que faz R-Mille Home Center Construindo sonhos E transportando o seu futuro Mabmetais Produto em metal Personalizado Para a sua marca Brisa Automóveis 20 anos de tradição No mercado automobilístico